Temendo uma possível saída do país da zona euro e o regresso ao dracma, os gregos intensificaram a corrida aos bancos. Das eleições legislativas, de domingo deverá sair uma sentença, mas são poucos os que pagam para ver. Nos bancos, registra-se um vai-vem constante, com levantamentos diários entre os 100 e os 500 milhões de euros, de acordo com dados divulgados pela imprensa grega. Desde o início da crise, em 2009, o valor total de depósitos diminuiu consideravelmente, com os gregos mais ricos a deslocarem as fortunas para a Suíça ou investindo em Nova Iorque e Londres. Otimismo é palavra que não consta do vocabulário por estes dias e, enquanto melhores tempos não passam de uma miragem, a fuga de capitais prossegue. Mas poderá ter os dias contados, pelo menos, de acordo com o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que permite, em casos excepcionais, que um país adote medidas de emergência para travar a retirada incessante de capitais e até o uso de caixas multibanco.